Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe a sua casa. Hoje é dia de Santa Faustina, mas também no Brasil se comemora dia de São Benedito, sabia? O único lugar do mundo que se comemora São Benedito no dia 5 de outubro é no Brasil. Então a gente celebra, celebra Santa Faustina do amor misericordioso de Jesus e São Benedito, um santo tão querido. São Benedito é o mesmo nome, Bento e São Benedito, porque nós temos dois Bentos, dois Beneditos, Bento que é o monge e Bento Benedito que é esse santo tão querido nosso. Gente, deixa eu te dizer, vamos rezar hoje contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria e o primeiro mistério que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Vou rezar agora, gente, com a Maria das Graças Serra Vale Fortuna, a Maria das Graças de Salvador. Maria das Graças, boa tarde! Boa tarde, Padre Jorge. Seja bem-vinda. Boa benção. Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe. Me conta aqui, bem, para quem que nós vamos rezar esse texto, Maria das Graças? Pela minha saúde, até os meus filhos, meus netos, minha família, meus amigos, todos da Rede Risa, né, para o Senhor e por fim da pandemia, né? Isso mesmo, vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é cheio de cair em tação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigado, Maria das Graças, um beijo para você, viu bem? No segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel, e eu vou rezar esse segundo mistério com a Neuza Ferreira da Cruz, a Neuza de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô Neuza, boa tarde, Neuza. Boa tarde, Padre Juarez, sua benção. Deus abençoe, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Amém. Ô Neuza, para quem que nós vamos rezar? Vou rezar por mim, pela minha saúde, pela saúde do meu esposo Jonas, pelos meus filhos Cristiane, Carla, Jonas, pelos meus netos Marcos Paulo, Alejandro e Marcela, que hoje não está aqui comigo para rezar, eu e Maria junto. Mas vamos rezar. Padre Juarez, peço para colocar o nome da Carla na oração, porque ela está muito nervosa. Vamos rezar, vamos rezar muito para ela hoje, viu bem? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século dos séculos, amém. Muito obrigado, Neus, um beijo para todo mundo aí, estou rezando para todo mundo, viu? No terceiro mistério, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus e eu vou rezar agora esse terceiro mistério com a Rosa Maria Oliveira de Souza. A Rosa é de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Rosa, boa tarde, Rosa. Boa tarde, Padre Juarez. Rosa, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Amém, amém. Rosa, para quem que nós vamos rezar hoje? Padre Juarez, nós vamos rezar por toda a minha família fonte, por a minha família, por mim que tive Covid, por o meu irmão e por todos vocês da Rede Vida. É, para mim, uma bênção, é uma bênção receber, já rezei outro dia e estou rezando novamente. Ah, que coisa boa, então vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora em centro e sem fim, amém Muito obrigado, Deus abençoe você Rosa, Deus abençoe sua família, viu bem Aqui gente, nós vamos rezar agora o quarto mistério O quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo Eu vou rezar esse quarto mistério hoje com a Rosângela Arantes Jaber A Rosângela gente, ela é de Distrito Itapcirica em Minas Gerais Rosângela, boa tarde Boa tarde, padre, a sua benção, por favor Deus abençoe, Rosângela, você está bem, Rosângela? Bem, graças a Deus, eu gostaria de rezar pela minha família Isso Pela minha paróquia, pelo meu paro com o padre Paulo Sérgio E pelas eleições que estão vindo aí Eu acho que elas são muito importantes nesse momento de pandemia Isso mesmo, é verdade Amém, vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Rosângela Deus abençoe muito você, viu bem? Deus abençoe sua família toda e todo mundo aí, tá bom? No quinto mistério nós vamos contemplar A perda e o reencontro do menino Jesus no templo Eu vou rezar esse quinto mistério Com a Rosicleide Maria Barbosa Lucas Rosicleide é de Guarulhos, São Paulo Rosicleide, boa tarde Boa tarde, Padre Clareira Seja bem-vinda, viu bem? Muito obrigado por rezar com a gente Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Esse mistério nós vamos rezar pelo dom da minha vida Isso Pela minha família Pelo Papa Francisco Isso Por todos os doentes E pela conversão dos pecadores Isso mesmo, então vamos rezar assim Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres Muito obrigado Muito obrigado viu Rosiclade Deus abençoe muito você viu Deus abençoe sua família Deus abençoe todos aí Tá bom Olha aqui gente Nós vamos rezar agora Salve Rainha Salve Rainha Eu queria lembrar que hoje Quero rezar hoje Rezo pela alma de Miriam Martinez Quero rezar hoje Lembrando de José Elisandro da Silva Irene Pascoal Rezo pela Maria Inês Pantize As filhas Janete do Siné E rezo pela Ideli Walter Quero rezar hoje gente Pela alma de Zusa Homem de Melo Zusa Homem de Melo É um Talvez seja um Dos maiores pesquisadores Foi um dos maiores pesquisadores E conhecedores de música do mundo O Zusa Homem de Melo A família é da minha paróquia Rezo por toda a família Pedindo para que o Senhor possa trazer força O consolo para todos eles também Faleceu anteontem Zusa Homem de Melo E rezo hoje também Lembrando de Dom Luciano Mendes de Almeida Dom Luciano faria aniversário hoje Dom Luciano é um dos fundadores Da Rede Vida de Televisão Junto com o Senhor João Monteiro E Dom Antônio Múltiplo Tem um processo de beatificação Já bastante adiantado Logo, logo nós teremos mais um santo brasileiro Dom Luciano Mendes de Almeida Que na verdade foi sempre santo em vida Rezamos então E lembramos hoje dos aniversários Gente Hoje é aniversário da Priscila Tomé Anuz É Priscila Lá de São Judas Eu fiz o casamento dela Também hoje é aniversário Da Maria Onê de Marcondes Campos E hoje é aniversário Da Edna Sabe a Edna Mãe da Pétala e da Flora? É Então a Edna faz aniversário Parabéns Edna Vamos rezar assim Olha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E depois advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Eu nos vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Gente O Luiz Henrique Gasparini Está fazendo aniversário Hoje está lá com a família toda Deus abençoe Parabéns Luiz Henrique Parabéns Deus abençoe você Que alegria Celebrar o seu aniversário Junto Deus abençoe Luiz Henrique E hoje tem hora Não como que chama Bendita hora Bendita hora Bendita hora Três horas da tarde Tem receita nova Tem muito assunto Para a gente conversar Eu te espero Às três horas da tarde Aqui na Rede Vida Seja mais esse dia todo É louvor a Virgem Maria Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém